Qualquer dúvida, vocês podem me acionar e perguntar no chat, ou se vocês quiserem, vocês podem usar aí o microfone, tá? Então, nós vamos para o nosso quinto encontro, nós vamos trabalhar isso aqui, ó, que está previsto no nosso cronograma. Geometria. Eu fui fazer uma espécie de pente fino, nas provas que eu tenho de legatos, sobre a incidência, sobre a porcentagem de questões que ele cobra. É razoável. Tem prova que ele nem cobra geometria, mas tem outros que vêm. Principalmente em cima desse conteúdo bem aqui, ó, áreas. A legatos é uma banda complicada. Ela traz muito conteúdo e cobra pouco deles, tá bom? Mas a gente precisa dar essa parte teórica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre figuras planas, vou falar um pouquinho sobre áreas, sobre volumes, sobre ângulos, sobre perímetros. Quando eu falo forma, triângulo, círculo, circunferência, quadriláteros, a gente vai falar um pouquinho dessa parte teórica e logo em seguida fazer algumas questões da banca. Fechado? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Fiquem super à vontade. Então, a primeira coisa que a gente vai falar e vai conversar com vocês é sobre esse cara aí, triângulos. E quando você fala em triângulos, eu gosto sempre de começar minhas aulas falando dessa figura e lembrando que esse cara, ele tem algumas propriedades chamadas propriedades gerais. Quando você olha para a figura e para o desenho dela, você já sabe que aquilo ali é um triângulo pela presença dos três lados. Então, todo triângulo tem três lados, vocês sabem disso. Todo triângulo tem três vértices, que é o ponto de encontro dos lados. E todo triângulo, se você lembrar bem, a soma dos ângulos internos, se você pegar esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, e somar, em qualquer triângulo, a soma desses ângulos internos tem que dar 180 graus. É importante eu falar para vocês de triângulo, mas é mais importante você saber na sua cabeça essas propriedades básicas, ok? Mas como a Legatus cobra de vocês perímetro e cobra de vocês áreas, nós temos que lembrar que perímetro é a soma de todas as dimensões da figura. Perímetro é a soma dos lados. E área, no caso do triângulo, você tem aquela fórmula geral que todo mundo usa a vida toda, que é a primeira fórmula que você aprende quando você tem contato com essa figura, que é essa daqui, que eu esquematizei para vocês. Eu vou já redesenhar no próximo slide. A área de um triângulo é a base, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Eu preciso conhecer a base do triângulo, o tamanho dela. Eu preciso conhecer a altura dele, que é aqui, multiplico e divido por 2. Fórmula simples. Dentro da matemática, turma, só a título de curiosidade, nós temos mais de 7 fórmulas diferentes para se calcular a área de triângulo. Ah, e tu vai falar aqui para mim, Fernando? Não. Porque o concurso não é para professor de matemática. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar só a fórmula básica, e vou citar só mais uma, que é a do triângulo retângulo. Então, para falar de triângulo, lembra disso. Três lados, três vértices, os ângulos internos somados da 180, o perímetro é a soma de todos os lados, e a fórmula para se calcular a área, base vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos colocar isso aqui, para ficar bem legal. Não se preocupe que esse slide, na hora que eu terminar a aula, eu salvo ele e mando para vocês um grupo, tá? Com as anotações. Então, perímetro. Significa a soma das dimensões. todos os lados. Some todos os lados, dá o perímetro. A área do triângulo, base vezes, eu vou botar a altura com H, por conta da sigla, tá bom? Dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2. Geralmente, nesses concursos de nível médio, a banca exige isso de vocês. Que vocês conheçam essa fórmula aí. Mais uma observação para vocês. Vamos deixar uma observaçãozinha para vocês, um exemplo, tá? Talvez nem seja cobrado, mas eu vou deixar essa informação. Que é um triângulo muito cobrado em concurso público. Chamado triângulo equilátero. equilátero. O triângulo é equilátero quando os três lados dele tiverem o mesmo tamanho, a mesma medida. Lados congruentes. Equi significa igual. Látero ou latero significa lados. É um triângulo que tem três lados de mesmo tamanho. Então, se você esquematizar aqui comigo, e colocar aqui triângulo A, B, C, e eu afirmar que ele é equilátero, eu estou dizendo para vocês que esses três lados aqui têm o mesmo tamanho. Se esse lado mede L, esse aqui mede L, esse aqui também mede L. E esse triângulo, especificamente ele, ele tem uma fórmula própria para calcular a área dele. Toda vez que você trabalhar com um triângulo equilátero, ele tem uma fórmula direcionada para calcular a área dele. Basta você pegar o lado dele, elevar ao quadrado, multiplicar pela raiz de três, e dividir por quatro. Essa fórmula, senhores e senhoritas, é a fórmula para você calcular a área de um triângulo equilátero. Não se preocupe não, que ela só é feia, mas ela é fácil de manusear. E quando as bancas cobrem com custo público, eles cobrem da maneira mais simples possível. Olha só, eu digo assim para vocês, um triângulo equilátero tem lado medindo 10 centímetros. Qual a sua área? conhecendo a legatos como a gente conhece, é assim que ela vai te cobrar. E tem muita gente que na hora não vai fazer, porque não vai lembrar da fórmula. Mas você segura essa danada aí para ti, tá? A área é o lado elevado a 2. Por que eu tenho que utilizar essa fórmula, Fernando? Porque ele foi bem claro, o triângulo é equilátero. Então, você esquece essa daqui. Então, quem é o lado do cara? 10. Joga bem aqui, 10 elevado a 2 vezes raiz de 3 dividido por 4. Devagarinho, com muita calma. 10 elevado a 2 é 100, que é 10 vezes 10 raiz de 3 sobre 4. Aí, nessa hora, você dá o pulo do gato. Simplifica, 100 por 4, 25 vezes a raiz de 3. Lá é centímetro, resposta, centímetro quadrado. Você percebe que a raiz de 3 não foi mexida em nenhum momento? A resposta é em função dela. Isso, na verdade, não mexe com a raiz. Ela é como se fosse uma constante. Tá aí. Tá aí a minha área. Vai lá, calcula, vê a resposta e marca. Então, essa observação que eu estou dando para vocês é uma informação extra. Caso a banca queira cobrar, vocês não vão ser pegos de surpresa. Mas o foco de vocês é aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? De boas? Interaxe comigo, pelo menos bota. Beleza, professor, tá? Vamos para cima. Outra coisa também que a gente tem que deixar aqui registrado para vocês em relação a triângulos é o modelo de questão que pode cair. Se a banca legaça se cobrar triângulos, áreas ou perímetros, vai ser questões bem diretas, bem direcionadas. Por exemplo, eu faço assim, eu dou um triângulo para vocês e digo que aqui é um terreno em formato de triângulo. Olha só. De dimensões 20, 21 e 21. Eu pretendo cercar esse terreno com arame e que acerca terá cinco fiadas. O metro do arame custa R$ 2,50. centavos. Quanto vou pagar de arame? Isso aqui são as questões mais simples que tem e que são a cara da banca. Então, o cara tem um terreno em forma de quê? De triângulo cujas dimensões são 20, bota aqui 20, 21 e 21. E aí, você pretende fazer o quê com esse triângulo, com esses terrenos? Cercar ele. Fazer uma cerca. Centro com arame e que ela vai ter cinco fiadas. Eu quero saber de vocês quanto é que eu vou gastar. Um cara simples. Calcula primeiro o perímetro desse terreno. o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. 20 mais 21 mais 21. Somando isso aí, você vai achar quanto? 62 metros. Mas, você lembra que a cerca que você vai fazer tem cinco fiadas de arame. Cinco fiadas. Então, você precisa multiplicar isso aqui por cinco. para descobrir quanto de arame você vai precisar. 10 a 1. 31. 310 metros de arame. Está aí. Aí, para saber quanto você vai gastar, pega 310, multiplica por 2 reais e 50 centavos. E você descobre rapidão, pessoal, quanto você vai gastar. 310 multiplicado por quanto? Não vou nem fazer isso aqui, não. Vou... Vou com a máquina aqui logo. 775. Opa! 7, 775 reais. Então, não tem problema, não tem complicação. Garanto para vocês que em cima desse conteúdo, o máximo que a banca vai te cobrar isso, porque o edital exige de vocês conhecimento de áreas e de perímetros. Tá bom? Talvez ela venha com uma questão bem contextualizada para vocês. E aí, você tem que ficar ligado e antenado, porque é mais ou menos isso que você precisa saber de triângulos. triângulos. Show? Alguma pergunta? Então, para quem entrou na aula agora, nós estamos falando sobre geometria, que está no edital de vocês, tá? Quem entrou na aula agora, só voltando aqui e recapitulando para não perder o fio da meada, a gente começou a falar sobre isso aqui, Triângulos. Falei um pouquinho sobre a área, que é base vezes altura sobre 2 e sobre perímetro. vão ser algumas informações que vão estar para vocês disponíveis assim que ao acabar eu mando esse slide para vocês no grupo. E aí, outra coisa que está no edital de vocês é estudo de ângulos. Na verdade, na verdade, a banca coloca ângulos só para que você conheça a teoria dela, talvez não caia nenhuma questão e se cair é em cima ou associado a uma dessas figuras. O que é um ângulo? O que se entende por ângulos? Ângulos, toda vez que eu falo para os meus alunos, eu associo ele à palavra abertura. Fica mais fácil de você entender. Você tem uma semirreta OA e uma semirreta OB que sai desse mesmo ponto aqui, que é o ponto O. Essa abertura entre as duas semirretas é que recebe o nome de ângulo. E entre essas duas semirretas existe um ponto em comum. É esse aqui, que é chamado de vértice. Ele é o vértice do ângulo. Então, o que é um ângulo? É um encontro de duas semirretas. E esse encontro gera uma abertura. Essa abertura é justamente o que nós chamamos de ângulo. Leva para a prova o seguinte. Tu vai levar para a prova primeiramente a classificação, os tipos de ângulos que podem aparecer para ti. E aí, eu comecei nesse esquema para vocês aqui, falando um pouquinho sobre quem? Falando um pouquinho sobre ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Toda vez que você falar em ângulo agudo, é aquele ângulo que tem uma medida menor que 90 graus. Na verdade, para deixar esse aqui bem mais completo, é todo o ângulo situado entre 0 e 90. 60 graus, 35, 48, qualquer ângulo nesse intervalo de 0 a 90 é chamado de agudo. Aquele ângulo que mede 90 graus é chamado ângulo reto. 90 aqui. E o ângulo que é superior a 90, ele é maior do que 90 graus, é o chamado ângulo obtuso. Você tem aqui, 90, você vai abrir isso aqui e dá mais que 90. Ângulo obtuso. e o ângulo que mede exatamente 180 graus é chamado de ângulo raso. O ângulo raso também é chamado de ângulo de meia volta. meia volta, mede 180 graus. Foco nesse aqui, viu, turma? Porque tem um assunto chamado Teorema de Pitágoras no Té de Tal, que eu vou já falar que eu preciso saber um pouquinho de ângulo reto. Ah, então, o que é que eu posso falar para vocês sobre ângulos? Vamos lá. Ângulo é a abertura o espaço entre duas semirretas que partem de um ponto comum chamado vértice. Outra coisa que eu também queria que vocês chegassem e ficassem ligados é em relação a outros tipos de ângulos que podem surgir para vocês. voltando, falei de agudo, reto, obtuso e raso. Show de bola? Agora eu vou falar sobre os ângulos nulos. O que são ângulos nulos? São ângulos que medem zero graus. Quando o ângulo mede zero, como você tem aqui duas retas, uma por cima da outra, a abertura fechou, está vendo? Zero graus. Aqui tem a abertura, mas quando eu faço isso aqui, se uma reta coincide com a outra, fechou, zero graus. Ele é chamado ângulo nulo. Existem os ângulos chamados ângulos de volta inteira. O ângulo de meia volta, meia volta ou ângulo raso é 180. O de volta inteira, ele mede 360 graus. Todo mundo aqui já comprou aquele transferidor, não já? Todo mundo aqui já teve aula de desenho, ou se não teve, o seu filho teve, ou a sua filha, ou seu sobrinho. E quando você vai comprar aquele kit para desenho geométrico, tem uns transferidores que são meia lua, mas tem outros que são assim, fechadão, que é a volta inteira, né? A volta inteira é o ângulo que mede 360 graus. Existem também os ângulos chamados de complementares. Alguém lembra aí o que são ângulos complementares, para me dizer? Vamos ver que dois ângulos são chamados de complementares. E aí? Vamos lá, vamos lembrar a nossa quinta série. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Dois ângulos são chamados são chamados de complementares, turma. Se a soma entre eles der 90. Simples. Somou, deu 90, aqueles ângulos são chamados de complementares. Quer o exemplo? Vamos para o exemplo. 30 graus 30 graus e 60 graus. Por que esse par de ângulos aqui são chamados ângulos complementares? Porque se você somar 30 mais 60 dá 90. Se a soma der 90, aquele par de ângulos recebe o nome de ângulos complementares. Guarda isso, tá? Outra. ângulos suplementares. Tem os complementares e tem os suplementares. A gente vai me perguntar, poxa, o que é um ângulo suplementar? O que é um par de ângulos suplementares? É quando a soma deles é igual a 180 graus. Somou, deu 180, aqueles ângulos são chamados de suplementares. Me dá um exemplo, Fernando, agora, 130 graus e 50 graus. Esses ângulos são suplementares? Claro, porque a soma deles dois vale 180. Morreu Maria Preá. Tchau, foi-se embora. Então, recapitula comigo. Ângulos nulos é aquele ângulo que mede zero graus. Ângulo de volta inteira é o ângulo que mede 360 graus. Quando é que dois ou mais ângulos são chamados de complementares? Se a soma deles é 90. São ângulos complementares. Quando é que dois ou mais ângulos são chamados de suplementares? Quando a soma deles é 180. Somou os ângulos, deu 180, eles são suplementares. Ok, gente? Tranquilidade total? Alguma pergunta até aí? Está dando para relembrar isso aí? Cara, isso é tão fácil que é assim, a gente às vezes pega e esquece, porque são assuntos que vão saindo do nosso dia a dia, da nossa convivência. Quando você volta para estudar para concurso, o que as bancas estão cobrando hoje a matemática básica? Se você não tiver uma base de matemática bacana, você sofre um pouquinho, mas quando você começa a ser orientado e pega as informações precisas e cruciais, o assunto fica mais tranquilo para você. Vamos embora, vamos ser feliz. aí lá também no edital de vocês fala um pouquinho sobre isso, né? Perímetros e áreas, mas tem lá figuras. Eu trouxe para vocês os quatriláteros. Meus amores, esses caras aqui são figuras que têm quatro lados. E quando eu falo em perímetro, você tem que lembrar comigo que perímetro é a soma dos lados. No caso do quadrado, todo mundo aqui sabe qual a principal propriedade desse cara. O quadrado, quando você olha para ele, você sabe que ele é quadrado porque os lados deles têm o mesmo tamanho. São lados congruentes. Mas poucos também lembram que o quadrado tem quatro ângulos retos. Quatro ângulos de 90 graus. essa propriedade aqui, essa característica complementa primeiro. Quatro lados congruentes, quatro ângulos que medem 90 graus. Quer falar em perímetro para mim? Lembra que perímetro é a soma dos lados. Todos aqui, perímetro, no caso do losango que está logo aqui abaixo. o perímetro é a soma dos lados e o losango assim como o quadrado também tem quatro lados de mesmo tamanho. Vou já falar um pouquinho sobre isso lá no próximo slide, tá bom? O retângulo, terreno retangular que é o que mais cai em concurso. Comprei um terreno retangular em água branca. Quero cercar esse terreno. Quero murar esse terreno. Então, terreno retangular leva base vezes altura. Ou então, como vem nas questões, comprimento e largura. Ele não fala em base e altura, mas ele usa as expressões. Comprimento e largura do terreno retangular. Dá no mesmo. Trapézio, esse cara esquisitão aqui, ele tem duas bases, uma base maior e uma base menor. E esses dois lados aqui, são os lados oblíquos dele, inclinados. some tudo, você vai encontrar o que? O perímetro. E o círculo? Aqui está errado, tá? Não é para ser círculo, é para ser circunferência. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí, que eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar logo qual é a diferença de um para o outro, tá? E eu vou fazer isso no próximo slide. Cabe o espaço que eu não tenho aqui. Então, vamos embora? vamos falar um pouquinho sobre os quadriláteros. Já já eu falo do círculo e da circunferência. Quadrado. Eu gosto muito de falar dos caras separados, tá? Eu vou falar do quadrado. Como eu disse para vocês, quatro lados do mesmo tamanho, da mesma medida. quadrado. Quatro ângulos retos que medem 90 graus. Quando você desenha para mim um quadrado, esses lados têm o mesmo tamanho. para calcular a área dele, é só pegar o lado e multiplicar para o outro lado. Lado vezes lado ou lado elevado a 2. A área do quadrado é calculada assim. Base vezes a altura. Lado vezes lado. Morreu Maria Preá. retângulo. Eu apostaria nesse cara na prova de vocês, tá bom? Dia 5 de março. Lados opostos de mesma medida. E ele tem quatro ângulos retos retos também. O retângulo, turma, é tu lembrar da base e da altura dele. Só os opostos é que tem o mesmo tamanho. Se aqui medir 10, aqui mede 10. Se aqui medir 4, bem aqui mede 4. A área base vezes a altura. Pegue a base e multiplique pela altura e vá-se embora. Você calculou a área do retângulo. O outro rapaz é o losango. O losango ele é primo do retângulo e do quadrado porque ele mistura as propriedades dos dois. Ele tem quatro ângulos, aliás, quatro ângulos não, quatro lados. quatro lados de mesma medida. Ele tem ângulos opostos de mesma medida. não necessariamente no losango os ângulos tem que ser 90 graus, gente. Como esses dois aqui, ó. Não necessariamente. Só os opostos que tem o mesmo tamanho. Quando eu penso que eu falo no losango, eu lembro daquele papagaiozinho da pipa que a gente empinava. Mais ou menos aqui é o formato dele. Eu não sou muito bom em desenhar o losango, não. Mas é mais ou menos esse formato aqui que tem o cara. O losango tem uma particularidade, turma, que é as diagonais dele. Ele tem uma diagonal chamada diagonal maior e tem uma diagonal chamada diagonal menor. São duas diagonais. É aquela tala do papagaio quando a gente faz. Tem aquela tala central que é maior e tem a menorzinha, né? São as diagonais. Aqui ele tem vou chamar aqui Dzão que é a diagonal maior e aqui embaixo puxando Dzinho que é a diagonal menor. Por que eu estou falando de diagonal? Porque para você calcular a área do losango você não usa os lados, você usa as diagonais. A área do losango é a diagonal maior vezes a menor dividida por 2 por 2. Pegue as duas diagonais e multiplique e divida por 2. Aí você calculou a área do losango. Ok? Tranquilo? E tem para finalizar essa primeira parte, perdão, gente, o trapézio. o trapézio é capenga porque é uma figura que tem duas bases. Ele tem uma base chamada base maior que eu vou chamar Bzão e tem lá em cima uma base que eu vou chamar base menor que é o Bzão. E se você puxar aqui aparece nele a altura dele chamar de H a altura do trapézio. E para calcular a área do trapézio base maior mais base menor você pega as duas bases a maior e a menor e soma multiplica pela altura e divide por 2. Cuida para aprender isso aí, tá bom, gente? Essas fórmulas eu preciso levar. Sinto muito falar, mas tem que levar essas fórmulas para a prova. Tem questões aqui que eu não já fazer que depende do uso das fórmulas e a Legato já cobrou isso. Se ficar uma questão de geometria com certeza fatalmente vai ser em cima das fórmulas diárias e nós precisamos levar isso para a prova. Tudo bem? E claro, eu tinha que falar do ciclo e da circunferência, deixei para falar agora para vocês. Acho que eu deixei mais espaço, deixei. Só que antes eu vou fazer bem aqui um exemplo, tá bom? Vamos fazer aqui uma situação que chegou relacionada ao trapézio. Vou colocar um desenho aqui para vocês de um trapézio. A médica foi me ainda para tomar hoje, é? Oi? É porque o médico lá mudou que antes era só um. Bem, imagina que eu faço assim para vocês. A base maior do trapézio é 25 centímetros. A base menor é 5 centímetros. E eu não sei quanto é que vale a altura do trapézio. Mas também sei, gente, que a área do trapézio é 150 centímetros quadrados. Eu quero que vocês me digam o valor da altura do trapézio. Letra A 10 Letra B 15 Letra C 20 Letra D 25 Então, vocês precisam em prova de concurso usar estratégias para acelerar o cálculo da questão e não perder tempo. Olha, eu desenhei uma questão para vocês aí. Aproveitei e dei as opções aqui, que são as alternativas. Ele disse que a figura é um trapézio. Disse que a base maior é 25. Disse que a base menor é 5. Não deu a altura, mas deu a área. O que é a altura? O que você vai fazer? Se você quiser acelerar a questão, basta você pegar cada alternativa dessa e fazer o teste. A altura pode ser 10? Pode. Pode ser 15? Pode. Pode ser 20? Pode. Pode ser 25? Pode. E como é que eu vou saber, Fernanda, qual a minha resposta correta? É só você substituir na fórmula da área cada uma delas e ver qual que dá 150. A área é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? 25. Quem é a menor? 5. Soma aqui logo. 25 mais 5. Vamos testar a letra A. Botar um 10 aqui. Dividido por 2. Devagarinho. 25 mais 5 dá 30. Vezes 10 sobre 2. Tu é bom de conta. Eu sei disso. Então, vamos lá. 30 vezes 10 é 300. Dividido por 2 é 150. Opa! Quando eu coloquei o 10, a minha área deu 150. Bateu com a área da questão. Gabarito é a letra A. Tchau! Se não der, se fazia o teste com 15. É uma saída mais rápida porque você fica bitolado só em fazer continhos. Sem precisar montar uma equação que é chato para dedéu. Aí, você vai me perguntar assim, Fernando, e se na hora eu não pensar assim, cara? Na hora eu não pensei o que tu pensou. Na hora eu estou agoniado, na hora eu vai... Vai que eu não pense assim. Faz do jeito tradicional. Qual o jeito tradicional? A área é 150. Aí, você joga na fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura que eu não sei quanto é dividido por 2. Isso aqui é igual a 150. 25 mais 5 dá 30. Vezes a altura dividido por 2 é igual a 150. Aí, você é espertão, você está ligado. Eu tenho certeza que você vai chegar lá arrebentando. Você faz assim, 30 por 2 dá 15 vezes H igual a 150. Joga isso aqui dividindo. 150 dividido por 15 dá 10. Aí, eu achava a resposta da letra A. Ou você vai no que nós chamamos tentativa e erro tentativa e erro que é testar as alternativas ou você faz do jeito tradicional usando a fórmula e a equação. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Show de bola! vamos para cima! E aqui, eu vou fazer o destaque para vocês do círculo e da circunferência. Qual a diferença de um para o outro? Ou é a mesma coisa? quando eu falo círculo, circunferência, é a mesma coisa? Ou tem diferença entre eles? Se eu pegasse, por exemplo, deixa eu ver aqui, ah, pronto! Só um minuto, só um minuto. pegar bem que um... pessoal, vocês estão vendo aqui essa ring light na minha mão? Esquece isso aqui, esquece isso aqui, olha só para esse cara aqui, esse contorno. Essa ring light aqui, ela é um círculo ou ela é uma circunferência? O que vocês acham? Ela é um círculo ou ela é uma circunferência? Ou é a mesma coisa? Esse contorno aqui, só essa linha. E aí? Vou botar essa ring light aqui para vocês no slide. Quando você olha só o contorno, um bambolê, um pneu de uma bicicleta, só o pneu, você entra lá na calha, é a borda, só a borda da pizza, só a borda, uma ring light dessa, só o contorno, só a linha, a linha, o contorno, é o que nós chamamos de circunferência. E toda circunferência, ela tem perímetro. O que eu posso pegar essa circunferência e medir o tamanho dela. Imagine se você pegasse, vem aqui, quebrasse, vem aqui, quebra essa linha, vem aqui, e abre essa linha. Dá para medir o tamanho dela, que é o perímetro dela. E você sabe muito bem, melhor do que eu, que aqui existe um segmento chamado raio. O raio da circunferência. Para calcular o perímetro, 2 vezes pi, vezes o raio. É o 2piR, então 2pi rádios, 2pi rádios. Então você tem 2 vezes pi, vezes o raio. Lembra que o pi tem um valor, 3,14 aproximadamente. Então a linha é a circunferência. Agora, imagina bem aí, agora, imagina na tua frente uma pizza de oito fatias. Olha para a pizza. Estou olhando para ela, não está? Estou olhando para as oito fatias. A pizza, que são as fatias, todo aquele conjunto é chamado círculo. O círculo é essa região interna aqui todinha. Tudo isso aqui é o círculo, gente. Junto com a linha. O conjunto completo é o círculo. O círculo, ele é a circunferência, que é a linha, mais a região interna toda. O círculo é a borda da pizza e as fatias. E aí, quando eu falo em círculo, ele possui área. Dá para calcular a área do círculo. A área é π vezes o raio elevado a 2. Levando aqui o π é 3,14. É o πR2. Cuidado, no dia da tua prova, se ele está querendo o comprimento ou se ele está querendo a área. se ele falar assim, calcule o comprimento da circunferência. Está aqui. É o perímetro dela. Calcule a área do círculo. É isso. Ok? Entendido a diferença de um para o outro? Circunferência, linha, círculo, linha com a região interna. E Zé Fini. De boas? Tranquilo? Então, o que eu estava falando, gente, antes da... Deixa eu só dar uma pausa aqui, para isso aqui não sair na gravação. Beleza, gente? Tranquilidade total aqui? Firme e forte? Vamos para o próximo. Lá também tem volumes. Cara, eu coloquei aqui para vocês os principais sólidos geométricos, mas vou chamar atenção para vocês nesses dois aqui, nesse, nesses dois, que são os caras mais cobrados em prova, e depois nesse aqui, certo? Que é o cilindro. Claro, você vai ter que levar as três, as fórmulas de tudo. Mas os três principais, aqueles que são mais cobrados pela Banca Legatos, por qualquer outra banca de concurso, são esses três da linha de frente aí. É o cubo, é o paralelepípedo, é o cilindro, a esfera, o cone e a pirâmide. Esse cara aqui é o nosso coleguinha cubo, esse aqui é o nosso coleguinha para-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, é pi-pedro, esse coleguinha aqui é o cilindro, esse aqui é a esfera, esse aqui é o chapéuzinho de aniversário, e aqui as pirâmides do Egito. Cada um deles tem uma fórmula para calcular o volume. Gente, eu não encontrei questões de volumes em provas de nível médio. Eu encontrei questões de volumes em provas para professores de matemática da Legatos, mas está no editor de vocês, eu tenho que passar por essa fase e tenho que mostrar isso para vocês. Então, prepare-se, vamos tentar aprender de uma forma bem didática, tá bom? cubo. Toda vez que eu falo de um cubo, cara, eu não estou com ele aqui, mas aqui em casa tem um cubo mágico, todo mundo sabe o que é um cubo mágico, né? Falou de cubo, lembra de um dado. Cubo mágico, um dado. E a particularidade do cubo é porque ele tem todos os lados de mesmo tamanho. Todos os lados do cubo têm o mesmo tamanho. Todos. Dá exemplo também, Fernando? Olha aí. Quadrado. Outro quadrado. Aí eu ligo as pontinhas. Esse lado aqui é chamado de aresta. Aresta, aresta, tudo é do mesmo tamanho. Os lados do cubo recebem o nome de arestas. O cara fala assim, a aresta de um cubo mede 10. São os lados. E para calcular o volume de um cubo, pegue essa aresta e eleva a 3. Só isso. Pegue o ladinho dele e eleva o cubo. Dá um exemplo aí, Fernando, por favor. Agora, imagine que a aresta de um cubo fosse 10 centímetros. Então, o volume vai ser o quê? 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10 que vai dar mil centímetros cúbicos. Acabou. Muitas questões de cubo elas vêm contextualizadas o cara usam caixas d'águas. Caixa d'água em formato de um cubo. Qual o volume? Pegue a aresta e eleva a 3. O outro cara é o paralelepípedo. Toda vez que eu falar para vocês em paralelepípedo ou a questão falar, lembra de uma caixa de sapato. Fecha teu olho e lembra de uma piscina. o paralelepípedo lembra para a gente uma piscina. Aquelas piscinas da Olimpíada ou a piscina do sítio ou a piscina do clube que geralmente são piscinas que são em formatos de paralelepípedo. Elas têm esse formato aqui. Se o cara falar para vocês assim, paralelepípedo do retângulo dá no mesmo porque as faces desse cara são retangulares. Comprimento, largura, altura. Se for uma piscina, essa altura é chamada de profundidade. Dá no mesmo, tá? E para calcular o volume é só multiplicar o 3. O comprimento, a largura e a altura. Irmãozinho, multiplica esse negócio e vai-te embora. Fechado? Tranquilidade total? Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Você calculou o quê? O volume da piscina. O volume do paralelepípedo. O outro é o cilindro. A minha aposta é se cair alguma questão em cima desses três. Toda vez que você fala em cilindro, lembra de uma lata de leite ninho. esquece nunca. Ou então, tu lembra disso aqui, ó. De um retângulo. Vocês estão observando aí? Está dando para ver, tá? Se você pegar um retângulo e dobrar o retângulo, fizer isso, olha só que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Formei um cilindro. se você olhar para o cilindro, essa base de baixo e essa aqui, são circulares. Está aí o cilindro. O cilindro, se você abre ele, você tem um retângulo. Por isso que na geometria, o cilindro é chamado sólido de giro ou sólido de revolução. Pegue um retângulo e gire ele ao redor do eixo. Dá um cilindro. Então, você tem aqui, vou até mudar a cor aqui da nossa caneta, esse cara é chamado cilindro aí. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aqui tem um centro, pontinho, pontinho, aqui é o raio. É um círculo, não é isso? A distância desse ponto a esse é a altura do cilindro. Para calcular o volume dele, pegue o raio, aliás, deixa eu mudar aqui. Pegue o pi vezes o raio ao quadrado vezes a altura. É o pi r2h. Pi, raio elevado a 2 vezes a altura. Me dá um exemplo, Fernando, para poder assimilar isso aí. O raio é 10, a altura é 8, e eu quero saber que é o volume. Vem comigo, não mexe com o pi, deixa ele lá. O raio é 10, 10 ao quadrado, a altura é 8. 10 ao quadrado dá 100 vezes 8. 100 vezes 8, 800 pi. Tchau. Corre para o abraço. Está aí, volume é 800 pi, centímetros, públicos. você só tira esse pi daqui se ele mandar na questão. Ele vai falar assim, o pi vale 3. Se ele colocar isso na questão, aí você vai adiante. Tira o pi e bota o 3. Mas o pi não é 3,14? 3,14 é o valor aproximado dele, ele não é um número que tem um valor exato. Tem questões que você vai usar ele como 3, porque a questão está mandando. você tem que obedecer ao comando da questão. Se a questão falar que o pi vale 3, tem que colocar 3. Se a questão disser para ti que o pi vale 3,1, bote 3,1. Se a questão falar que o pi é 3,14, bote 3,14. É a questão quem manda qual vai ser o pi que você vai colocar. Está bom? Fica ligado nisso e muito cuidado. Se a questão não mandar, deixa assim a resposta. É só olhar para as alternativas, porque elas vão ter todas o pi. Se não tiver, porque você substituiu, aí você vê qual o pi que você vai botar. É de acordo com o que a questão te mandar. Ok? Geometria, meus amados, é a parte mais extensa do edital de vocês. Viu? é a parte que tem mais informações. Esfera. Toda vez que eu falar de uma esfera, lembra de uma laranja. Lembra de uma bola de basquete ou uma bola de futebol. E no caso da esfera, é simples, porque só tem um raio. E o volume é 4 terços de pi raio ao cubo. Aqui já é mais para a professora de matemática. Mas está aí a fórmula que eu estou dando para vocês. Tomara que não peça e eu acredito que não. 4 terços de pi r a 3. Mas se eu ia pedir, você já fica ligado aí na fórmula. Basta saber o valor do raio e substituir. Por exemplo, se o teu raio for 3 centímetros, calcula bem o volume para mim. O raio da esfera é 3. Então, o volume vai ser 4 terços de pi 3 ao cubo. 4 terços de pi contra 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 que dá 27. Aqui, tu simplifica 27 por 3 dá 9. Então, o volume vai ser 4 vezes 9 36 pi centímetro cúbico. Calculei o volume e aqui é o mesmo esquema. Se ele não mandar você substituir o pi, a resposta é essa. Se ele mandar você ver qual o pi que ele escreveu lá para você substituir e multiplicar por 36. Ok? Tranquilo? Cone. Lembra do chapéu de aniversário. Todo mundo já botou um cone na cabeça. Quem tem carro deve ter o seu conezinho também. Eu já vi aqueles cones de ir à academia, de fazer crossfit, cone que eles colocam na frente de uma pista para interromper o trânsito. Então, o cone tem esse formato. A casquinha do sorvete é um cone. E aí, o cone, pessoal, ele tem o quê? Só um círculo embaixo. Aqui é o raio. E aqui é a sua altura. E eu vou dar uma dica para ti bem legal. Ó, volta bem aqui. Olha o cilindro. PiR2H. Está vendo a fórmula do cilindro? Está vendo? A fórmula do cilindro é a mesma do cone. Mas com uma diferença. é PiR2H do mesmo jeitinho. Tá? Só que é dividido por 3. A diferença é só essa. Volta. PiR2H. Cilindro. PiR2H. Dividido por 3. É só dividir por 3. Tá bom, gente? Aí você está lá com a formulazinha do volume do cone. É a mesma do cilindro. Show de bola? Esses são os mais cobrados. Eu aposto nesses aqui. Entre os 3. Esse aqui que é o cara que mais cai em concurso. A banca legado não vai dificultar a tua vida. Ela vai focar nisso. Se ela cobrar, é claro. Ela está mais propensa a cobrar áreas do que volumes. mas eu quero que vocês sentem e tentem aprender essas relações. E o mais importante fazer questões com elas. Show de bola? Tranquilo? Vamos fazer questão agora? Chega em teoria, né? Ah, não. Ela tem teorema de Pitágoras. Estava esquecendo. Tem que dar logo tudo. Teorema de Pitágoras. Todo mundo já ouviu falar no teorema do Tio Pitty. Né? Primeiro. O teorema de Pitágoras ele é usado em triângulos retângulos. Somente nele. Ele só é usado nesses triângulos aqui. Nos triângulos retângulos. Mas o que é um triângulo retângulo, Fernando? Pelo amor de Deus, está aqui, pai. É todo triângulo que tem um ângulo reto. Opa, lembra lá do início da questão, da nossa aula, que eu falei de ângulos retos? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Se você tem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus dentro dele, ele é chamado de triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele obedece ao teorema de Pitágoras. Porque os lados do triângulo retângulo recebem nomes. Esse maiorzão aqui, o maior deles, o maior deles, que é justamente o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E esses dois lados aqui, turma, que são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, o B e o C, que se cruzam bem aqui, e formam esse ângulo, recebe o nome de catetos. E aí, o que é que o tio Pit falava? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se você pegar os dois catetos, elevar o quadrado e somar, isso fatalmente vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. e toda vez que eu falo desse assunto para os meus alunos, eu gosto de dar um triângulo que é chamado triângulo referência, que é um triângulo que te ajuda a fazer muitas questõezinhas. Eu vou vir para cá, que é o triângulo Pitagórico. Ele é chamado assim porque foi ele que fez Pitágoras descobrir esse teorema. O triângulo Pitagórico é o triângulo que tem um cateto 3, um cateto 4 e uma hipotenusa 5. Eu não vou chegar e vou me aprofundar aqui para vocês na história. Mas Pitágoras, quando estava fazendo esses experimentos, ele pegou três quadrados. Um quadrado de lado 5, um de lado 3 e um de lado 4. E encaixou assim, quando ele encaixou, no buraco do meio tinha um triângulo retângulo. Ele pegou mais ou menos assim, um triângulo de lado 5. Certo? Pegou bem aqui, um triângulo de lado 3, um quadrado e um de lado 4. Quando ele encaixava um com o outro, ele via esse cara bem aqui no meio, que era um triângulo retângulo. e ele começou a experimentar e fazer essas experiências e foi descobrindo. Porque esse aqui é 5, a área dá 25. Esse aqui é 4, a área dá 16. Esse aqui é 3, a área dá 9. A história é mais ou menos essa, tá? Não cabe a gente aqui falar de história, não, que nós estamos estudando para concurso. Tá? Leva só o teorema. O teorema de Pitágoras, meus amores, fala assim, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9, 25. Vai dar igual. Agora, eu vou dar para vocês a dica matadora, tá bom? Que é para tu poder fazer a questão mais rápida. É uma dica que não é universal, mas vai te ajudar e muito. Vamos imaginar que lá no dia 5 de maio, 5 de março, você abre a sua prova da legados e lá a primeira questão esteja assim. Presta atenção. bem rapidinho. Bem rapidinho. É legal, tu quer saber quanto vale este cateto. Está aí esta questão lá. Quanto vale este cateto aqui? Tá? cara, se a alternativa A for 5, AB for 6, 7, e aqui 8, tem como tu sair testando o teorema de Pitágoras. se você sair testando, você vai encontrar a resposta, claro. Você pega os dois catetos aqui, substitui e vê qual que dá 10 ao quadrado. É uma maneira. mas, mas, se você conhecer isso aqui, esse exemplo, que é o triângulo Pitagórico, que é o cara que deu origem a tudo isso, 3, 4, 5, você fala que a gente não dessa aqui mais rápido. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó, eu vou desenhar, eu vou pegar esse cara aqui e olhar para cá. Esses triângulos Pitagóricos aqui, eles são proporcionais ao original. Olha para cá, essas medidas, que associa com essas. Aqui é 3. Lá é quanto, gente? 6. O que foi que aconteceu daqui para cá? Ele dobrou, não dobrou? 3 vezes 2, 6. Olha para a hipotenusa, 5. Olha para que está na questão, 10. O que foi que aconteceu? Ele dobrou, 5 vezes 2, 10. Poxa, se ele está dobrando aqui, se ele está dobrando aqui, é porque esse aqui ele dobrou também, ó. Se tu dobrar o 4, vai dar quanto? 8. Resposta da letra D. Porque ele é derivado do triângulo que deu origem a tudo. Repito, você tenta fazer isso baseado no Pitagórico, não vai dar erro. Nem todos vão dar certo, mas a maioria de concurso vai dar. A outra forma de fazer é testar, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 10 ao quadrado. 64, 36. 10 ao quadrado dá 100. 64 com 36 dá 100. Olha, deu igual, então a resposta é 8. Beleza? Vamos já fazer uma questão e vamos tentar aplicar isso aí. Olha aí. Olha aí. não, peraí, 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 peraí. tipo assim, o cara andasse bem aqui, na prova. Qual o valor de x? Mas tu lembra, poxa, o Fernando me disse naquela aula do dia 3, 4 de janeiro, que eu boto do lado do cara da questão, o Pitagórico. 3, 4 e 5. Vamos lá? Isso dá certo. Daqui para cá, ele multiplicou por 9, 3 vezes 9, 27. Olha as coisas andando. Aqui, daqui para cá, 4 vezes 9. Quanto é 4 vezes 9? 36. Matei a questão. Então, do 5 para o x, é só pegar 5 vezes 9, que dá 45. Tchau. Vai lá e marca 45. Mas é sem medo de ser feliz. Então, evita fazer um monte de cálculo doido lá e ficar levando ao quadrado, somando. Tá? Show? Não fala isso para o teu concorrente, não, tá? Deixa só contigo aí. Repito, isso não é uma regra universal. Mas para concurso público, quase sempre dá certo. 90% ele coloca sempre nas questões de ângulos Pitagóricos. Se não der certo, cara, vai para a fórmula. Beleza? Vamos para cima. Olha aí, questões. Questões da Banca Legazos. Gente, eu vou pedir só um favorzinho para vocês. Só tomar bem que uma água, rápido, porque minha garganta está seca, eu esqueci da minha água. A gente começa as questões, tá bom? Dois minutinhos. Eu vou só desativar aqui a gravação para não ficar... O zoom é bom por conta disso, né? Bem, gente. Então, a gente vai começar a fazer as questões e essa questão bem é da Banca Legazos. Ó. Vamos tentar ver e decifrar aqui o que é que tem para a gente e como a gente vai desenrolar essa questão aí. A questão fala o seguinte, tá? A questão fala o seguinte. O terreno... Olha aquele negócio que eu falei para vocês de terreno, né? É próprio e é comum isso acontecer em provas de concurso. Um terreno retangular, um terreno quadrado, um terreno em forma de trapézio. Então, o terreno da figura representado abaixo tem suas medidas indicadas em métodos. Ele botou aqui um terreno e deu as medidas para vocês. Pode-se afirmar que a área total em métodos quadrados das áreas 1 e 2 vale quanto? Quanto é que vale a área 1? Essa aqui, ó. Quanto é que vale essa área? E quanto é que vale a área 2? Que é essa daqui toda, ó. É tanto que você observa que nas alternativas tem duas respostas, não é isso? Então, cara, é só você olhar para a figura 1 atentamente, só para ela. Essa figura 1, se você olhar, é um retângulo. Vocês concordam comigo? Quer um retângulo? Traz ela para cá. 40 metros. Então, aqui embaixo também é 40. Eu preciso descobrir quanto é que vale isso aqui, ó. Porque a área de um retângulo é a base vezes a altura. Aí é fácil, papai. É só você olhar para esse cara aqui do lado, ó. Todo esse lado mede quanto? 60. E esse pedaço bem aqui, ó. Então, tem que medir ele. Esse pedaço é esse mesmo aqui. Vocês concordam comigo? Ele é 30. Turma, se tudo aqui é 60 e essa parte é 30, então esse saldo aqui é quanto? 30 também. Porque 30 mais 30 dá 60. Então, aqui é 30. Tchau. Basta embora. A área de um retângulo. Base vezes a altura. A área de um retângulo. 1.200 metros quadrados. Nesse momento, tu está lá na tua prova em água branca, tu olha para as alternativas logo. 1.200 Só essas duas têm 1.200. Então, já elimina a letra B, a letra C e a letra E. Tchau. E aí, tu vem para 2. A figura 2, essa figura maior, aqui a altura dela é 30. Aqui também é um retângulo, né? Mas eu preciso saber o tamanho dessa base. Toda ela. Isso aqui tudo, meus amores, dá quanto? É só você projetar. Aqui não é 40. Então, daqui para cá é 40. Aqui não é 60. Então, daqui para cá é 60. Então, 40 com 60 vai dar 100. Todo esse lado de baixo mede 100. Então, a área aqui é 100 vezes 30. É base vezes altura. O que vai dar quanto? 3.000 metros quadrados. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Letra D é o nosso gabarito. Ou seja, você tem que enxergar a figura. Não é assim? Enxergar a figura. Tem que enxergar essa danada bem aí e saber separar o que ele quer. 1 e 2. Não esquece de depois você treinar essa questão sozinho, tá? Isso aqui é da Lei Gatos. Show? Alguma pergunta, gente? Pode manifestar no chat. Eu abro o microfone e falo. Mas se tiver tudo aqui, eu vou passar. Se tiver alguma dúvida, pode interromper. 2. Um trapézio. Olha a figura em questão. Trapézio. Aí tu já vai logo. Trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, já tem que lembrar disso. Ele falou em área. Quanto é que mede a área dele? 200. A sua base maior mede quanto? 25. A sua base menor mede quanto? 15. Quanto mede a sua altura? Cara, é parecido com o exemplo que eu dei pra vocês, né? Que nós saímos testando. Vamos tentar testar aqui também. É só pegar a base maior que é 25 mais a menor que é 15 vezes a altura. Pode ser a letra A. Vamos botar aqui 4 e dividir por 2. Se der 200, já era. 25 mais 15 dá 40. 40 vezes 4 sobe 2. Quanto é 4 por 2? Dá 2. 40 vezes 2 dá 8. Tenta. Opa, passou, foi longe. Deita lá, tá fora. E tu já percebe que 4 dá 80. Tá bem longe de 200, né? Aí você já dá um pulinho. Vamos tentar ver aqui o 10 logo. Vamos aumentar logo e dar um passo maior. 25 mais 15 vezes 10. Por que tu pulou do 4 por 10? Porque quando deu 4, deu 80 e tem que dar 200. é porque essa altura é um pouco maior, cara. Então, vou ter logo o 10 lá. 40 vezes 10 sobre 2. 400 por 2 deu 200. Opa! Bateu com a questão. Gabarito, letra D de dado. Nós testamos porque nós sabemos da fórmula. e aí eu fiz continhas básicas e cheguei na minha resposta. Aí repito. Fernando, se na hora eu não souber fazer isso ou não lembrar, o jeito tradicional de fazer é a área média de 200. Aí joga na fórmula. Base maior, base menor, vezes a altura que eu estou procurando dividido por 2. Isso aqui é igual a 200. 25 mais 15 dá 40. Diz H sobre 2. Que é igual a 200. Olha aqui, coisa linda. 40 por 2 dá 20. Diz H igual a 200. O 20 está multiplicando e passa dividindo. H é 200 dividido por 20 e porta dá 10. Achei a letra D. 10 metros, perdão, gente. Tentativa e erro. E aqui eu usei a fórmula. Uma equação. Você escolhe aquilo que você ficar mais confortável e você executa. Ok? De boas? Show de bola. Vamos para a próxima. De novo, outra questão da banca legados. pode-se afirmar que a área total da figura é. Ele quer saber qual é a área total dessa figura aí. Aí tu, poxa, Fernando, essa figura aí, né, nenhuma daquelas que tu deu na aula. Tu falou de triângulo, de quadrado, de retângulo, de trapézio. Essa aqui é toda esquisitona. essa aqui faz parte do mundo invertido. Cara, nesse caso aqui, quando você tem uma figura que não é um quadrilátero notável, você tem que enxergar que ela é um conjunto dessas figuras que você conhece. Olha só que coisa linda, ó. Se eu fizesse bem aqui, eu já matei a questão. Só com a linha. porque eu estou percebendo que aqui é uma figura que é o nosso triângulo e que aqui é uma outra figura que é um retângulo. Ficou mais fácil, não ficou não? Pronto. Como ele quer área total, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu calculo a área 1 que é um triângulo. Depois eu calculo a área 2 que é um retângulo. Depois eu calculo a área total. que é a soma delas. Of course. Então vem comigo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Segura aqui comigo, ó. A base aqui, ó. Não sei ela quem é, ó. Mas eu sei que aqui embaixo tudo é 8. que esse pedaço aqui é 4. E como lá em cima também é o mesmo valor de baixo, então aqui é 4 também. Aqui é 4. Que é esse pedaço. Com esse 4 vai dar esse 8 aqui de baixo. Então, olha, a base do triângulo é 4. A altura dele é quanto? Tem que descobrir, né? Quanto é essa altura aqui? Quanto é essa altura bem aqui, ó? Tudo isso é 6. Tudo bem? Está aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. É 3. Então aqui também vai ser quanto, gente? 3. Porque 3 mais 3 dá 6. Então vai ficar 4 vezes 3 sobre 2. 12 por 2 dá 6 centímetros quadrados. Calculei essa área aqui. A área 2 é um retângulo. Base vezes a altura. Está aqui a base. A base é 8. A altura é 3. 8 vezes 3 dá 24. Como ele quer a figura total ou todo, aí você soma. 6 mais 24 dá quanto? 30. Resposta é a letra B de bola. Of course. De boas? Beleza. Ó, turma. Não esqueçam de pegar essa aula e revisar e depois tentar fazer essas questões, cara. Por favor. assim que a aula encerrar, como ela está sendo pelo Zoom, a gente espera uns 20 minutos porque o Zoom salva a aula na nossa conta do CPM. Aí eu baixo, coloco no YouTube e já dou para vocês o link. Já mando lá para o site também, tá bom? Então, tá bom? Caminhão-pipa. Vou mudar aqui a cor. Um caminhão-pipa com capacidade de armazenamento de seu tanque de aproximadamente 30 mil litros de água. Aqui, o caminhão-pipa. tem uma capacidade de armazenamento de 30 mil litros de água. Quantos reservatórios com a forma de um paralelo epípedo reservatórios com a forma de um paralelo epípedo. Lembra de quem? De uma piscina. É ou não é? Lembra lá na minha explicação que eu associei cada sólido com uma figura que tu conhece? Paralelepípedo é uma piscina. Imaginei uma piscina com 2 metros e meio de largura, com 2 metros de comprimento aqui e com 1 metro de profundidade. Lembra que eu falei que quando é reservatório, piscina, ele troca a palavra altura por profundidade. O caminhão está aqui. O caminhão-pipa tem 30 mil litros de água nele. Ele quer saber quantos reservatórios desse esse caminhão-pipa enche. Com essa água aqui dá para encher quantos reservatórios desse? Essa é a pergunta que ele faz. E aí, turma, como é que a gente vai desenrolar esse negócio? Toda vez que ele falar em litros, que ele falar em quantos cabem, o que é que cabe um dentro do outro, a primeira coisa que você faz é calcular o volume da figura. O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. 2,5 vezes 2 vezes 1 vai lá, te bota. Tu tem 2,50 e multiplica por 2 dá 5 reais vezes 1 dá 5. Então, esse reservatório, o volume dele é de 5 metros cúbicos. Só que aqui, gente, está em litros e eu queria registrar para vocês essa questão um lembrete. Dentro de 1 metro cúbico de qualquer sólido cabem mil litros. Essa relação aqui é uma relação matemática. Dentro de 1 metro cúbico cabem mil litros. Esse reservatório da questão tem 5 metros cúbicos. Então, quantos litros de água cabem aqui dentro? Se 1 metro cúbico cabem mil litros, dentro de 5 metros cúbicos cabem 5 mil. Cada metro cúbico cabe dentro dele mil litros. Então, se o reservatório da questão tem 5 metros cúbicos, dentro dele cabem 5 mil litros de água. E aí, turma, a água desse caminhão pipa, que é 30 mil, consegue abaixar ser quantos bichinhos desses? Cada bichinho desse é 5 mil. É só você olhar. Letra A, 5, será? 5 vezes 5, dá 25. Não. 6, 6 vezes 5, dá 30. Então, a resposta é a letra B. 6, porque 6 vezes 5 mil dá justamente 30 mil, que é o que tem no caminhão. Então, o caminhão pipa consegue encher 6 reservatórios desse aí. cavarito letra B de bola. Essa questão não é do legatos, mas é a questão mais próxima da ideia dela. As questões que tinha lá de volume das provas de professor de matemática são em um nível bem mais elevado. Não condiz com o que ela vai cobrar para vocês. Isso aqui é de uma prova de nível médio, de concursos que são paralelos e é da banca no CEP, que é muito parecida com o legatos. Então, a minha aposta se ela colocar alguma questão de volume, vai ser com o que? Com paralelo epípedo. 5. Isso aqui nós temos na 5 aí. Deixa eu mudar aqui a fonte, a corzinha do meu pincel. Pronto. No picadeiro de um circo, a área reservada para a colocação da rede de proteção para os trapezistas corresponde a um trapézio isósceles. Eu quero que vocês peguem o material de vocês e subirem isso aí. Trapézio isósceles, cujas bases medem 5 e 7. Se o perímetro desse trapézio vale 32 metros, qual é a medida do comprimento de cada um dos seus lados não paralelos? Cara, se você não souber o que é o trapézio isósceles e se você não souber pelo menos o formato da tua cabeça de um trapézio, a questão vai ficar muito difícil. Mas eu vou colocar para vocês aqui um trapézio isósceles. Eu vou dizer para ti o que ele é. Ele é um trapézio normal, que não os demais, com uma particularidade. Aqui é a base maior dele, concordam comigo? Lá é a base menor. O trapézio, ele é chamado de isósceles porque esses dois lados que sobram aqui, esse lado e esse, que são chamados lados não paralelos, eles têm o mesmo tamanho. O trapézio só é isósceles se os dois lados não paralelos são do mesmo tamanho. É a mesma medida. Ah, então esse lado aqui se mede 10, que é 10. Aquele é o que, pessoal? Isósceles. Show de bola? Total. Se eu sei o que é um trapézio de isósceles, você fala que eles estão brincando. Porque uma das bases mede 5, que é a base menor. E a outra mede 7, que é a base maior. E aí, pessoal? O que ele diz? Que o perímetro é 32. O que diabo é perímetro? É a soma dos lados, cara. Se você somar esse lado, esse lado, esse lado aqui de cima e esse lado aqui de baixo, tem que dar 32. Vamos fazer isso de cabeça? Vamos lá comigo. 5 mais 7 dá quanto? Dá 12. Mas tem que dar quanto? 32. Ó, isso aqui deu 12. Para chegar em 32, está faltando 20. Concorda comigo? Se está faltando 20, é porque cada lado desse é 10. Aqui é 10. E aqui é 10. Tchau. Letra C. 10 mais 10, 20. 20 com 12, 32. Aí, fiz a questão sem sujar minhas mãos. Só olhando para o desenho e para as informações. Por quê? Porque eu sei o que é um trapézio de isósceles. Diga assim, eu sei o que é. Tá? Fernando, e aí? Se eu não soubesse fazer assim? Vamos lá. 5 mais 7 mais um lado mais o outro tem que dar 32. Montar a equaçãozinha. 5 mais 7, 12 mais um lado mais um lado dá 32. O 12 é mais, passa menos, não é isso? L mais L mais L é 32 menos 12. L mais L é 20. Olha, quem é o lado que somado com ele mesmo dá 20? É 10. Letra C. de boas? Então, mais uma informação que tu vai levar para a tua prova, trapézios e isósceles. De todos os trapézios que nós estudamos na geometria, é o mais cobrado em concurso. Diz que eu fiz questão de deixar isso registrado aqui para vocês. show. Próximo. Questãozinha de ângulos, já que tem ângulos, não é isso? Então, garimpei uma questão de ângulos para vocês. Dados os ângulos x e y em que x é igual a 30. Opa! O x é igual a 30 graus. Segura. Se eles dois são ângulos complementares, quanto vale o y? Eu falei disso bem no começo da aula, né? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Presta atenção com uma questão dessa, ela é crucial na própria aprovação. Tem muita gente que não vai estudar isso, tem muita gente que não sabe o que é o complementar e nem vai chegar até essa informação. E se cair na prova? A diferença é que quem teve a informação vai fazer, porque ela é uma questão tão básica, mas o indivíduo está com a prova na frente e ele fala, ângulos complementares. Eu nem lembro o que é. Culpa dele? Não. São tantas informações que acabam se esquecendo na minha cabeça. Mas eu estou reavivando isso. Por isso a importância que tem de depois você revisar, para não esquecer. Ângulos complementares. Quando é que eles são complementares? Quando a soma dos dois der 90. Pronto, cara. Para ser complementares, os dois somados tem que dar 90. A soma tem que ser igual a 90 graus. A soma dos dois ângulos. Ora, se um é 30, o outro vai ser quanto para dar 90? 60 graus. 30 mais 60 graus é igual a 90 graus. Morreu Maria Preá. gabarito, letra quem? Letra B. Não esquece. Complementares, a soma da 90. Suplementares, a soma da 180. Ok? Tranquilidade total? Show de bola, papai. o complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. Mede quanto? E aí? Como é que eu faço isso aí? Eu só bugou agora. Ele quer o complemento do suplemento de 112. vou dar uma dica para você, tá bom? Quando ele perguntassem essa sequência, complemento do suplemento, ou então se ele quiser, complemento do complemento do suplemento. Complemento do complemento do complemento do complemento. Você resolve a questão voltando. É uma dica que eu te dou. Volta. A questão é resolvida de trás para frente. Você pega o ângulo referência que é 112 e você calcula primeiro o suplemento dele. Lembra que para ser suplemento tem que dar 180, não é assim? Então você pega 180 menos 112. 6, que 6, cara, ainda que eu estou viajando aqui com a minha cabeça. Empréstimo dá 10, 10 menos 2 dá 8, aqui ficou 7 menos 1 dá 6, 68. Então aqui é um suplemento. suplemento de 112 é 68. Por que? 68 com 112 dá 180. Então, você achou 68, chegou a fazer outra parte, complemento. Aí o complemento que você vai achar é do 68, porque é o complemento do teu suplemento, que é 68. só que tu sabe que complemento é 90, então faz 90 menos 68. 10 menos 8 dá 2, 8 menos 2 dá 2, 22 graus resposta da D de dado. Repito, vem de trás para frente. Suplemento é sempre 180, é 180 menos o ano, deu 68. Complemento é sempre 90, então é 90 menos 68. que dá 22. Resposta da letra D de dado. Dica da direita para a esquerda a resolução da questão. tranquilo? Show de bola? Beleza, turma? oitava. João gosta de caminhar em uma quadra triangular. O João, nosso colega João, gosta de caminhar em uma quadra que tem o formato de um triângulo conforme a figura abaixo de seu bairro. Quantas voltas ele precisa dar na quadra para caminhar três quilômetros? Quantas voltas ele tem que dar aqui ao redor da quadra? Olha, o triângulo é o triângulo retângulo, vocês estão observando? Cai disso aqui. Ele não disse na questão, mas disse no desenho. Então, para andar três quilômetros ele precisa dar quantas voltas aqui? quando ele fala voltas, eu preciso saber o perímetro, gente. O perímetro é a soma dos lados. Eu tenho esse lado que é 30, eu tenho esse lado que é 40, mas eu preciso saber o tamanho desse lado aqui, que é a hipotenusa. Eu tenho que saber esse cara para poder saber o perímetro aqui da figura. Lembra que eu acabei de falar para ti agora? Coloca do lado desse cara o triângulo pitagórico. Três, quatro, cinco. Olha aí a sombra. De três para 30 ele multiplicou por 10. É ou não é? Três vezes 10, 30. Quatro vezes 10, 40. Olha que coisa linda. Cinco vezes 10, 50. Então, aqui é 50 metros. Não é lindo isso, gente? que coisa charmosa. Aí eu vou calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. 30 mais 40 mais 50. Dá 30 com 40, 70, 120. Pronto. Então, uma voltinha que ele dá, uma volta, só uma, só uma volta é 120 metros. Só que ele quer saber quantas voltas ele dá para 3 quilômetros. Fiquem atentos, gente. Aqui é metros, lá é quilômetros. Tem que transformar. 3 quilômetros, todo mundo sabe, é 3 mil metros. Então, para você saber quantas voltas dá, é só sair multiplicando. 5 vezes 120 dá 600. Tem que ser 3 mil. 10 vezes 120 dá 1.200. Então, é longe. 15 vezes 120 dá quanto? 15 multiplicado por 120. 15 vezes 12 dá 180. Dá 1.800. Está longe, tem que dar 3 mil. 20 vezes 120 dá 2.400, porque 12 vezes 2 é 24. 25 vezes 120 dá 3 mil. Olha aí, letra E. 25 voltas. Eu fui testando as alternativas. Ou então, eu podia pegar 3 mil e dividir logo por 120, se você quisesse ir mais rápido, tá? 300 dá 2. 120 vezes 2 dá 240 para 360. Baixa o zero. 5. 5 vezes 120 dá 600 para 600 nada. Letra E é a nossa resposta. tem lá, tem dinheiro retângulo. É assim que a banca cobra. Lembra do Pitagórico, tá, gente? Ele vai te ajudar, eu tenho certeza. Ok? Tranquilidade total? Show? Olha para cima. Opa! Pronto. E aí, Bidias, tudo bem, cara? Tudo na paz? Tá aí, pessoal. É mais ou menos essa ideia que eu tentei passar para você sobre geometria. A geometria que vai cair para ti, encobada pela Banca Legados. Cabe a você agora estudar isso aí com calma, com bastante atenção, direcionar isso, porque é um assunto lá de ensino médio, ensino fundamental, né? E aí você só precisa, precisa, valeu, valeu. É a Maria que está falando? Mocê hoje é em peso aí? Um abraço, Maria, um abraço aí a Bidias, a Néria, do Silênio, que participou da aula. Eu vou só encerrar bem aqui com uma palavrinha, tá, gente? Espera aí, só um momento. Um abraço, um abraço, um abraço,